Os depoimentos duraram quase duas horas. As mulheres suspeitas de agredir o porteiro entraram e saíram do 23º Distrito Policial sem falar com a imprensa. Tá arrependida? Dá certo, moça. Aquilo lá foi uma humilhação, na sua opinião? Doutor, abre aqui, por favor. Você quer se justificar? Não. Você quer se justificar? Você tá arrependida? Obrigada. Segundo o delegado responsável pelo caso, as duas mulheres contaram aqui na delegacia que toda a confusão começou por causa do porteiro. Elas teriam chegado e ele não as reconhecido, pedido para que abrissem a porta usando a biometria. Uma delas respondeu que, além de moradora, também era dona de um apartamento e, segundo elas, ele teria as xingado. Foi aí que toda a briga começou. Agora, a polícia civil quer saber se o porteiro ofendeu as mulheres em algum momento. Se provado que ele cometeu algum crime, ele pode responder por injúria e ameaça. As mulheres podem responder pelos mesmos crimes e também lesão corporal. O advogado das duas mulheres disse que pode provar que elas também são vítimas. Elas estão sempre pintadas pela mídia como algo, mas elas são as vítimas, tá? Nós já juntamos novos vídeos, que comprova essa versão, que já está junto com o delegado. Acabamos de mostrar agora que a mídia não apresentou esses vídeos. E que o agressor, pelo que está relacionado o vídeo, é o próprio porteiro. E na instrução criminal, a gente vai provar isso aí, tá? O senhor não acha que quando ela chama ele de lixo, ela não perde a razão? Deixa eu te falar. Na instrução criminal, a gente vai provar a inocência das clientes, tá? E elas são vítimas nesse caso aí. O delegado do caso disse que ainda não recebeu essas novas imagens. Já o porteiro foi o primeiro a ser ouvido na delegacia. A partir daí, foi instaurado um termo circunstanciado de ocorrência que é indicado para apurar crimes de menor potencial ofensivo e que pode gerar penas alternativas. Se provada a culpa dos envolvidos, vão responder no juizado especial. E a pena de até dois anos pode ser convertida em cestas básicas, prestação de serviço à comunidade ou indenização ao porteiro. Duas pessoas vão ser intimadas a depor como testemunhas. As imagens do circuito de segurança do condomínio mostram que uma das mulheres joga primeiro um objeto no porteiro. Ela volta e acerta o funcionário com a bolsa. Logo em seguida, dá um soco no rosto do homem. A discussão continua. Repare que a segunda mulher está com uma garrafa de bebida na mão. Ela seria a dona do apartamento. A amiga dela ainda joga uma mochila no porteiro antes de entrar na guarita e tentar tomar o celular da mão do funcionário do prédio que já filmava as agressões. Para de me filmar! Para de me filmar! Para de me filmar! O porteiro confirmou que a discussão começou porque ele recusou abrir a porta quando as duas chegaram. A gente tem o procedimento de não abrir a porta para quem não conhece. Eu não abri a porta, né? E o que aconteceu? Elas ficaram em pé, esperando eu abrir a porta. E eu estava do outro lado do salão, né? Para poder olhar. E a porta de vidro fica de frente com a gente mesmo. E eu fiquei em pé olhando, assim, sentado olhando para elas. E aí, ela viu que eu não abri a porta para elas. Ela pegou e falou assim, você vai ficar me olhando aí com essa cara de idiota? Não vai abrir a porta, não? Aí eu falei assim para ela, moça, sua biometria não está funcionando, não? No dia da confusão, a polícia militar foi chamada. Enquanto isso, as mulheres continuaram nervosas na recepção. Eu vou bater nele de novo, porque gente safada, meu caráter, merece apanhar. A dona do apartamento tenta se justificar. Pedi para abrir a portaria. Ele falou que não ia abrir, não era aplicado para eu passar a digital do meu dedo. A confusão durou cerca de 30 minutos. O porteiro pobre de espírito, se fosse mais amoroso, tinha a brisa. No dia da confusão, para a polícia militar, elas disseram que acharam que o porteiro estaria com uma arma dentro da mochila. Ele nega. Ela ficou até assustada, né, na hora que eu peguei a bolsa, achando que eu ia pegar uma arma. Só que eu não peguei a arma. Eu peguei o celular, tirei o celular da bolsa e pus o celular no bolso.